Som, além de final, normal Som, um, dois E, 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 som, som Acho que é pro Line, né? E, 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 som, som Acho que é pro Line, né? Gostar de ser de você A manhã é próximo É como ser doce em você O novo buscador quer te sentir Por esse lado em você Gostar de ser de você Gostar de ser de você Gostar de ser de você Por esse lado em você Gostar de ser de 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 você A CIDADE NO BRASIL 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 Nasceu paz e salvador Nasceu o salvador Noite de paz Noite de amor Só que Deus me sentou E eu me mando ao menino Jesus No deserto do mundo e caro Só que Deus me sentou Só que Deus me sentou Eu posso dizer que bem que está chegando o Natal Vai começar a festa do ano Quando a gente comemora o nosso filho de Jesus Que é o cara que faz a diferença na nossa vida É o nosso Deus É o nosso Senhor Venha ao mundo Para que pudesse transformar a nossa vida Portanto a gente pode se encantar Vem que está chegando o Natal Essa festa tão feliz e animada Atravessada dentro do nosso Jesus Dois da transformação dele Nas nossas filas Começa de tudo O Natal No cantão No cantão No cantão Vira o mar, essa pão linda, você vai gostar Vem, tá chegando o natal, vem, tá chegando o natal Pois assim, Jesus, o sol Estrela no céu, destino no céu Assim que o ar, pode voar, vamos celebrar Vem, vem, tá chegando o natal Vem, tá chegando o natal Pois assim, Jesus, o sol E o que é o mar? A salve é a alegria É Jesus o coração Por isso, porque em dia Tô cantando essa canção Só vou passar, o filho do ar Que faça, o linda, você vai gostar Vem, tá chegando o natal Vem, tá chegando o natal Pois assim, Jesus, o sol Vem, tá chegando o natal Pois assim, Jesus, o sol E o que é o mar? Vem, tá chegando o natal 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 Pois assim, Jesus, o sol Vem, tá chegando o natal 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 Sous-titrage ST' 501 O que você quer dizer é um recadão especial para a gente, que consiga orar por nós, que orar nos demora um tempo, mora com os seus, e assim nos abençoe. O que você quer dizer é um recadão especial para a gente. É o Senhor Jesus O fato O atalho 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 O Senhor Jesus Esse nascimento Traz para o mundo O maior presente Que nós podemos Receber no Deus 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 Ele sempre Abre o Senhor Isso Jesus O O O Jampai Amém. 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 O coração São as palavras Nos conduz E deixarão Em nossas almas A semente do amor Não vai surpreender Eu vi Só em nossa almas E o amor Que é Cristo Senhor Que Jesus É amor Só nos traz Amor E em paz Faz tempo a ti Jesus É amor É salvação Abra o coração E deixe o final Morar, morar, morar Pra sempre O coração Amor Amor Jesus É amor 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 E o Senhor Jesus É Jesus Amor 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 Deus é Jesus, é amor, é amor, é destino nosso, se Ele estará, acredite, Jesus, é amor, é destino, é amor. Se Ele estará, acredite, Jesus, é amor, é destino, 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 é dest Amém Por isso que nós temos que confiar Porque a nossa fé não está firmada Naquilo que Deus pode fazer pela gente Mas ela está firmada Naquilo que Deus é mesmo Fiel, bondoso, amoroso E é isso que nós vamos cantar agora Minha fé não está firmada Nas coisas que podemos fazer Eu aprendi pra te adorar pelo que é Vem, 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 vem 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 Seja o Minha fé Minha fé Não sabe nada Nas coisas que pode Especer Eu aprendi A te adorar pelo que é Vem, vem, vem Se amém Só quem te deve E mais ninguém A Deus Seja o Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua Sendo Deus Se a doença Ele é Deus Se cura Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua Minha fé Minha fé Minha fé Não está firmada Nas coisas que pode Especer Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Deus se ama bem, somente Deus e mais de mim, adeus, seja um, se Deus quiser, Deus é Deus, se não quiser, Deus é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fecha, continua sendo Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, se cura meu povo, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não quer, continua sendo Deus, eu não adoro Deus, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, mas eu que não é, sempre seja Deus, eu não adoro pelo que Ele faz, eu não adoro pelo que Ele é, mas eu que não é, sempre seja Deus, se Deus quiser, Ele é Deus, se não quiser, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fecha, continua sendo Deus, se convide e vier, Ele é Deus, se cura meu povo, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus, se Deus quiser, Ele é Deus, se não quiser, Ele é Deus, se não quiser, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fecha, continua sendo Deus, se a doença vir, Ele é Deus, se cura meu povo, Ele é Deus, se tudo der certo, Deus quiser, Ele é Deus, se eleiser, Ele é Deus, ele é Deus, seja Deus, se saber, consumido e tabasse, caramba, não해, também, simulizante e caramba, entendendo, mesmo eu acho kanseleiro, Só a Ele. Tem uma canção bem antiga que fala de por que Ele vive. Posso crer uma manhã. E isso é uma palavra de esperança diária para o nosso coração, para a nossa alma. Nós temos problemas, nós temos lutas, mas o nosso Jesus que nasceu nos dá esperança para vivermos dias melhores. Amém? Vamos juntos? Vamos juntos? Posso crer no amanhã, porque é que ele vive. Eu vou voar. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Deus enviou Seu Filho amado Para nos salvar E perdoar Para nos morrer Oh, Deus perdamos Mas ressurgiu E vivo com o Pai está Seu Filho amado O que é que ele vive Mas sofrer no amanhã Onde é que ele vive E por que ele vive E por que ele vive E por que ele vive Mas sofrer no amanhã Que a minha vida E por que ele vive E por que ele vive E por que ele vive Oh, Deus perdamos Seu Filho amado Seu Filho amado E por que ele vive Sim Ele me demora o ar, mas eu me sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que em mim está. Porque ele vive, posso crer no ar, mas eu me sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que em mim está. Porque ele vive, posso crer no ar, mas eu me sei, eu sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que em mim está. Porque ele vive, posso crer no ar, mas eu me sei, eu 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 sei. Essa é verdadeiramente uma mensagem de esperança para nós, não? E tem uma outra canção que vocês também conhecem, que diz assim, ó irmão louco, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, o aniversariante de dezembro, te agradeço por tudo que tem saído na minha vida. E nós vamos cantar essa canção agora, tá bom? Vocês vão cantar com a gente também, ou vão aparecer, o nosso Jesus, o aniversariante do Natal. Não, 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 não. Com tudo o que tens feito, com tudo o que vais fazer Com tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer por todo o meu ser Com tudo o que tens feito, com tudo o que vais fazer Com tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer por todo o meu ser Eu te agradeço Por te libertar e salvar, por ter morrido Em meu lugar te agradeço Jesus te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Por tudo o que tens feito Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Com tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer por todo o meu ser Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Em meu lugar te agradeço Jesus te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Por me libertar e salvar, por ter morrido Em meu lugar te agradeço Você vai ter mais uma chance E agradecer Junto com a gente Mais uma vez Só A cabeça Aleluia Deixa eu falar uma coisa Só quem tem esse Jesus no coração É que sabe o verdadeiro sentido do Natal Quem não vive com esse Cristo Não sabe o que está fazendo Dia 24, dia 25, dia dezena Não sabe E essa canção que a gente vai cantar agora Diz porque é que é tão bom Viver com esse Jesus E não só no Natal O ano inteiro Portanto a gente pode declarar Com toda força, toda alegria Eu sei o sentido do Natal Pois na história Deus no seu lugar Cristo veio Para salvar a gente Tudo ele é para mim E essa é a canção que eu vou cantar agora Tá bom? Nas estrelas vejo a sua mão E o vento E o vento Sua sua voz Deus domina sobre terra e mal Tudo ele é para mim Eu sei o sentido do Natal Eu sei o sentido do Natal Eu sei o sentido do Natal Pois na história Vem o seu lugar Cristo veio para nos salvar O que ele é para mim O que ele é para mim É que o Deus Teu amor Sentir Sua imensa graça Rodo Jesus Deus Jerói O que ele é para a gente A grown-up Em direção O que ele é para a gente O mundo O que ele é pra mim Deus Nas estrelas vejo a sua mão E no vento ouço a sua voz Deus domina sobre terra e mar Ele é pra mim Eu sei o sentido do Natal Eu sei o sentido do Natal Pois na história tem o seu lugar Cristo veio para o seu pai Ele era pra mim É que ter a seu amor em mim Só em desgraça recebi Mesmo que Deus não vive Continuar no céu Sem se importar comigo Mas agora o meu padre está Cada dia sinto o seu cuidar Ajudando minha família Tudo ele é pra mim 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 Espero que você guarde esse momentinho E tome ele como pílula de esperança para os seus dias E que depois do Natal você esteja assim Com essa esperança reverberando No seu coração e na sua alma Nós somos da Igreja Presbiteriana CBA E estamos aqui também com a Igreja Presbiteriana da Serraria Estamos aqui com a Igreja Presbiteriana Jardim 1, ok? E estamos também com a Igreja Presbiteriana do Tabuleiro Nós estamos aqui com a Igreja Presbiteriana do Farol Pense no Mix Bom E a gente está ensaiando aqui Desde que começou a gente está ensaiando Porque a gente não ensaiou nem o dia para isso aqui, tá bom? Mas vamos lá Sabe, eu queria terminar com qual música? Adivinha? Mais 5 Mais 5 Eu não sei que música é essa, mais 5 Eu não olho no play porque eu estou comendo cabelo, tá? Mas, ó A gente vai cantar uma música para encerrar? Mais 5 músicas A gente vai fazer uma para encerrar E eu queria muito agradecer, viu? A Gracia Bale Que convidou a gente para estar aqui E para a gente é um prazer taço Convide mesmo, que a gente está no lado E eu queria fazer a paz Para a gente terminar, né? Pode ir embora sem cantar essa canção, certo? Vou precisar da ajuda de vocês para isso Vamos lá? Vamos lá? Para, 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 para Deve haver lugar dentro do Seu coração Onde a fé fica cheia de esperança Essa luz que ela traz, não se apagará jamais Colocam em nós o sorriso de criança O sinal chega o tempo de enxugar o grande dos homens Se fazerem mal, recebem mal Eu sou o amor E a força da paz se faz um sorriso de criança Vem achar o amor Essa revelança na vida E fazer o mundo inteiro ver Para, para, para Se você é capaz de soltar a sua voz Ele terá poder dar amizade Deve então começar Outros vão te acompanhar Espalhando o amor pela cidade Vem achar o tempo de enxugar o tempo de enxugar o tempo de enxugar o tempo de enxugar o coração Só o amor Só o amor Pode nos transformar E a força da paz se faz canto Se faz canto Só o amor pode nos transformar Da força, da paz, assim que faz em todo lugar Venha, só o amor, do prazer e beleza Pra vida, fazer o mundo inteiro feliz Tudo que fazemos juntos tem muito mais força Vai acontecer Pense, pense Na felicidade Na felicidade Na simplicidade Na simplicidade E vai te envolver E a alegria Transporte alegria Transforme o seu dia Um novo apoiar E cada dia A quem quer que seja Eu tenho coragem Você vai me ser Pense nas crianças Cheia de esperança Pense nas crianças Cheia de esperança Pense nos seus filhos Cheia de esperança Pense nos seus netos Cheia de esperança Para, para Agora Para, para Para, para Quero ver vocês Quero ver vocês Só um vez Para, para Isso É, a última vez É possível Vamos lá Bora, cinema Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora Deus abençoe vocês todos Deus abençoe vocês Usem o que é recorde Se precisar de oração Na sua família Se precisar de uma mensagem de esperança Se estiver alegre e quiser falar com a gente Usa o que é recorde Deus te abençoe, valeu, obrigada Obrigada cantando Valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, Dini Valeu, pastor Valeu Valeu Para mim, para mim Deus te abençoe Deus te abençoe Valeu Tô pegando evangélico em todo lugar, com todo mundo.